Resumo da novela, Mulheres Apaixonadas, capítulo de sexta, de 15 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres Apaixonadas, capítulo de sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Paulinha provoca Clara, e as duas começam a brigar. Helena condena o preconceito de Paulinha. Sérgio se irrita ao ver Heloísa cercada de revistas sobre bebês. Raquel descobre que Marcos levou o revólver. O telefone toca e ela ouve a mesma música que a aterroriza. Eduíges diz a Claudio, que os pais vão dormir fora, e o convida para entrar em casa. Ela entra no quarto sozinha, tira roupa, e o chama em seguida. De hobby, Eduíges avisa que chegou a hora deles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí